Um dia de lazer, isso mesmo, um dia das crianças pra lá de especial para a criançada da escola municipal Santa Fé. E isso só foi possível depois de uma iniciativa dos professores para gerar recursos e proporcionar a festinha. Existe uma mobilização completa por parte da escola e a colaboração dos pais. Uma vez que a gente, os professores se mobilizam, mobilizam familiares, amigos e a gente arrecada utensílios, roupas, calçados e faz bazares durante o ano todo. E todo o recurso arrecadado é revestido nessa festa com decoração, contratação de bandas para que esse evento aconteça. Brincadeiras, dança, música e muita diversão. A hora mais gostosa é quando vem o lanche para repor as energias. Todos receberam brindes. São crianças de comunidades carentes, todos da região do Santa Fé, Zona Sul de Teresina, que nesse dia 12 tiveram o melhor dia das crianças. Muito bom. Por quê? Porque eu gosto disso daqui. Brinca muito? Uhum. Porque é muito divertido, eu acho bom. Muitas brincadeiras? Sim. O que você mais gosta? Ah, de tudo. Porque eu acho bonito aqui tudo. A música nós cortamos. Acabam brincando demais, né? É. A intenção dos professores é proporcionar o lazer e a cultura. Cada um serve como auxílio no processo de ensino e aprendizagem. Eles gostam, eles se comportam, eles aprendem a participar de uma forma bem educada, que faz parte também da aprendizagem deles, da vida, né? Do aprendizado para a vida. É uma satisfação. Todo ano ele já faz parte do calendário da escola, essa festa bem programada. Eles estão super satisfeitos. E a gente também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.